A gente tá vivendo um momento curioso, né rapaziada? Por quê? A chegada do Cuca, todo mundo sabe que foi algo extremamente pautado pela vontade de Mário Celso Petralha. Acho que não tinha ninguém tão entusiasta da vinda do treinador quanto o presidente do clube, que acreditava que em algum momento esse casamento teria que acontecer. Só que essa escolha do Petralha, ela é extremamente hipócrita, podemos chamar assim, em relação a tudo que o Petralha pregou até aqui. Porque qual era a base de escolha de técnico do Atlético? Treinadores jovens, com pouca experiência, mas com potencial de crescimento grande, isso é inegável. Só que ele opta por um treinador que talvez já tenha alcançado até o seu auge, um treinador que, assim, passou por uma questão muito séria, então era muito fácil você desistir do Cuca. E mesmo assim ele bateu o pé, bateu o pé, bateu o pé, bateu o pé, bateu o pé até trazer o Cuca. Então fica a pergunta, será que o Petralha, ele não queria pagar o que os grandes treinadores do futebol brasileiro pedem, que são salários realmente hiperflacionados, ou será que o Petralha, ele realmente acreditava que técnico não fazia diferença? Porque toda essa questão do Cuca, mostra que eu acho que o Petralha acredita que técnico faz diferença sim. E assim, repito, não existe fórmula de bolo para um técnico dar certo em uma instituição. Não existe assim, ah, o técnico é experiente, então vai dar certo no Atlético. O técnico é inexperiente, então não vai dar certo no Atlético. Não existe isso. Mas assim, o Petralha, ele tá se apegando ao currículo do Cuca. Isso é inegável. É só ver a nota que o Atlético escreveu. O tempo todo fala das conquistas do Cuca, do currículo do Cuca. Então, assim, fica uma impressão. Será que um Atlético, se tivesse feito investimento anteriormente em um grande treinador, ou pelo menos em um treinador de um nível mais alto, como poderia ter sido os últimos anos de clube? Levando em consideração que a gente tá na fase mais vencedora da história do Atlético. Se o Atlético levasse em consideração que o técnico faz diferença assim, quantas situações poderiam ter sido evitadas? Quantas situações poderiam ter sido deixadas de acontecer assim de forma negativa pro clube? Porque, assim, apesar de não achar um absurdo o Atlético fazer apostas em treinadores jovens, o sentimento que eu tenho é que o Atlético, cara, ele escolheu comprar brigas que ele não precisava. Ele não precisava comprar a briga do Wesley, ele não precisava comprar a briga do Tuvo, ele não precisava comprar a briga do Valentim. E ele foi comprando, ele foi comprando, ele foi comprando. Ao ponto do próprio torcedor do Atlético, ele hoje não aceitar nenhum técnico mais jovem. Se, assim, ao invés do Cuca viesse, sei lá, em qualquer aposta, o torcedor do Atlético ficaria maluco. Eu acho que, assim, teria mais repercussão negativa do que o Cuca, se o Atlético optasse por uma aposta. Pra vocês entenderem o nível de esgotamento que chegou ao torcedor do Atlético na série de treinadores inexperientes ou, em muitos momentos, até incapazes de fazer esse Atlético vencedor. Então, assim, é muito curioso esse movimento. Porque o Petralha, ele vai contra ele mesmo. Ou, pelo menos, o Petralha vai contra algo que ele pregava. E o Petralha, ele sempre se mostrou um personagem muito convicto. O Petralha sempre se mostrou um personagem muito, assim, muito... Ele tinha tudo muito claro que ele gostaria de dar sequência ali no Atlético. E, assim, ah, Tiago, mas o que você acha? É técnico que faz diferença ou não faz diferença? Óbvio que faz diferença, gente. Quem é maluco de falar que técnico não faz diferença? Como eu acredito que o Cuca vai fazer diferença, como em algum momento eu acreditei que o Osório poderia fazer diferença. Só assim pra não me abster e falar, ai, não, eu sou acerto, não. Acreditei que o Osório, por ser um técnico de Copa do Mundo, por ser um técnico vencedor, por ser um cara de ideias tão elaboradas, poderia ter um resultado completamente diferente do que teve. E mais do que isso, comportamentos diferentes do que teve. Como eu também já achei que o Wesley Carvalho poderia dar certo, depois de ver o time dele jogando. Então, assim, repito, não existe forma de bolo, mas a gente tenta se apegar a algumas pequenas garantias, né? Porque, repito, tá muito claro que o Petralha vai se apegar ao currículo do Cuca. E, assim, é uma união, é uma junção atlética-Cuca que a impressão que dá é que precisava acontecer pros dois, né? Porque eu acho que a chegada do Cuca também é um recado de médio e longo prazo. A chegada do Cuca é uma porta aberta pra beleza. O trabalho do Cuca se encerra no final de 24. 24 pra 25, a gente busca o treinador que tenha mais bagagem, outro treinador que tenha mais história, outro treinador que tenha mais garantias. Não volte passos atrás e continue apostando em técnicos inexperientes. Então, assim, acho que a chegada do Cuca, querendo ou não, deixa essa herança positiva de um Petralha entendendo a relevância do cargo, de um Petralha compreendendo que um grande técnico pode potencializar ainda mais um projeto tão legal, um projeto tão relevante quanto o projeto do Clube Atlético Paranaense. O projeto do Clube Atlético Paranaense, ele pode quase funcionar sozinho, mas eu ainda acho muito difícil um projeto por si só funcionar sozinho. Então, acho que exatamente por isso a gente precisa ter calma, acho que exatamente por isso algumas escolhas pontuais, tanto no elenco quanto na diretoria quanto no comando técnico, assim, precisam ser feitas pra esse projeto, que é muito potente ser levado ao nível que a gente sonha, que é brigar por Libertadores, brigar por Campeonato Brasileiro. Então, assim, falta um diretor de futebol. Só pra deixar claro, se o Petralha entendeu a relevância de um técnico, e eu acredito que a chegada do Cuca possa sim demonstrar isso, eu acho importante a gente deixar claro que falta um diretor de futebol. Falta uma peça pra comandar, assim, a parte administrativa, mas junto à parte técnica, né? Não focar só no administrativo, mas também ter essa visão de bestiário, também ter essa visão técnica, também poder fazer boas avaliações ali em relação ao que o clube tá entregando. Então, é um sentimento, assim, de... Beleza, investimento de 80 milhões no elenco, um treinador vencedor, um CEO de peso, que o Alex Leitão não deixa de ser, uma estrutura que causa inveja, uma torcida que eu acredito que vai estar do lado do clube, batendo recordes de média de público. Assim, um time muito bom, eu acho que tá se desenhando um atlético que pode dar alguns passos pro caminho que a gente imagina, que é esse caminho de título. Depende de tudo da prática. A gente não sabe se o Cuca vai fazer o atlético jogar futebol. Apesar da confiança de muitos, que pode ser, sim, o ponto que faltava pro atlético deslanchar de vez na temporada. Eu não vou botar a mão no fogo. Eu não vou botar a mão no fogo. Mas, eu acho que nessa questão de técnico, a gente teve uma mudança de direção, assim, interessante. Acho que a gente teve um novo caminho. E eu acho que a gente vai só entender aonde esse caminho nos leva nas outras temporadas. Mas acho que a chegada do Cuca, ela é muito oposta a tudo que a gente tava acostumado. Ela é muito, assim, antagonista a tudo que a gente tava acostumado. Então, gera essa pulga atrás da orelha e gera essa percepção de que as coisas estão começando a ser diferentes por aqui. Valeu? Tamo junto, né, rapaziada?